O meu trabalho como músico é um trabalho dedicado à imagem. As imagens de um filme são o norte da minha criação. Acho que a minha música tem o papel de contador de histórias, porque ajuda os filmes a contarem a sua. E vem sendo assim há 20 anos, desde o primeiro filme que eu trilhei em 1995. Mas no meio dessa caminhada, uma vontade vem sempre bater na minha porta, que é o desejo de compor algo independente dos filmes. E foi por isso que no ano passado eu resolvi me aventurar por esse novo caminho. E foi assim que nasceu O Longe. O Longe é uma suíte por orquestra em seis movimentos que trata dessas distâncias físicas e temporais. Longe o mar, longe na lembrança, interpretadas pela Sinfônica de Budapeste. Depois dela, vem minha parceria com o incrível flautista brasileiro Rogério Wolff, para quem compus as imagens para a flauta, que dialogam com esse mesmo universo magético que vem da minha relação com o cinema. Fechando o álbum, outra suíte. Essa tem do Brasil como tema. Paisagens brasileiras tratam em cinco movimentos de representar sonoramente os cenários que tive como inspiração na criação de música para documentários. A Mata Atlântica, a Amazônia, e sobre elas de vago buscando reconstruir seus tons e cores, sua atmosfera enigmática que me fascina e intriga. As imagens seguem-me sendo inescapáveis e sigo na missão de traduzi-las, ou ao menos ensinuá-las o melhor que eu posso. Esse é o meu longe. A Mata Atlântica, a Amazônia,